A gente fala agora de um problema muito grave, sério e que precisa ser encarado de frente por todos nós. Os professores não aguentam mais, os alunos, gente, tem muito estudante que não respeita mais professor dentro de sala de aula. Teve um deles que teve a coragem de vir a público, denunciar a pressão que vinha sofrendo em sala de aula. O que acontecia? Um aluno simplesmente se negava a obedecer as ordens dele. E mais, ameaçava esse professor na maior cara de pau. Eu estava ministrando uma aula de revisão para uma prova de mestral e um aluno se negou completamente a fazer qualquer tipo de atividade, ouvindo som com fone de ouvido e se negou a fazer essas atividades e disse que nem eu, nem outra pessoa teria autoridade de mudar aquela procedência dele. Foi exatamente isso que o Fábio disse ter ouvido de um aluno em sala de aula. O professor trabalha no Centro de Ensino Fundamental 4, no Guará, e conta que se sentiu ameaçado pelo estudante. A coordenação teve que ser acionada, né? Eu pedi para que o batalhão escolar também fosse acionado, já que dentro da escola tem um batalhão escolar, e aí foi retirado. De acordo com o professor, a ameaça foi feita depois de ele ter repreendido o mau comportamento do aluno. Foi no dia 18 de junho. Fábio ficou com medo, pois o estudante já tem histórico problemático na escola e, inclusive, teria passagens pela polícia. E esse aluno, ele tem duas ocorrências policiais, uma com tentativa de homicídio. Ele já bateu em um aluno numa escola, botando esse menino hospitalizado. O professor não teve dúvida. Registrou um boletim de ocorrência. O professor afirma que a regional de ensino foi negligente com o caso e, mesmo após o episódio, resolveu manter o aluno na escola. Para o Fábio, que tem 30 anos de carreira, o posicionamento representa um desrespeito a ele e a toda a categoria. Quando soube da situação, disse o seguinte, deixa o aluno na escola e tira o professor. Segundo o sindicato dos professores do DF, casos como esse são cada vez mais recorrentes nas escolas públicas do Distrito Federal. Para o Simpro, as ameaças não apenas amedrontam os professores, também mexem com o psicológico dos profissionais, que acabam se afastando do trabalho. O Simpro afirma ainda que a quantidade insuficiente de orientadores educacionais nos colégios agrava o problema. Isso porque, sem os profissionais, a mediação de conflito entre professores e alunos não ocorre como deveria. Escolas com salas de aula super lotadas, sem os profissionais adequados para fazer a mediação de conflito dentro dessas escolas, falta orientador educacional em números suficientes na maioria das escolas, ou não tem orientador educacional dentro das escolas que poderia fazer a mediação entre aluno, professor, família também. Então, infelizmente, há um descaso por parte do governo nessa situação toda. Onde é que está o respeito entre as pessoas, né? Não gostou do professor? Sabe o que você faz? Você estuda, aprende, passa logo de ano e aí não precisa mais ter aula com ele, pronto. Ou muda de sala, muda de escola, faz o que você quiser. Sabe qual que é o sentimento desse professor que a gente ouviu? Escuta. Eu me sinto como se fosse uma peça descartável, sabe? Eu acho que nós, professores em Brasília, nós não temos uma atenção como deveria ter, um respaldo. Eu acho que falta, inclusive, um apoio maior da regional no sentido de trazer mais recursos do atendimento ao professor quando passa por uma situação dessa, se colocar no lugar do professor. A regional é feita por profissionais e muitos deles são professores, a grande maioria. Então, um professor tem que saber, tem um olhar em frente a um outro professor. Então, eu fiquei assim, me senti totalmente desamparado e me sinto até agora dessa maneira. A Secretaria de Educação disse estar ciente desse incidente no Centro do Ensino Fundamental 4 do Guará e já contatou familiares do menino, Conselho Tutelar e Conselho Escolar para que eles juntos avaliem a situação. A ideia é que o estudante, esse rapaz de 14 anos, termine o semestre e seja transferido para a escola. Resolve? Acho que não, né? Porque o garoto, na próxima escola, vai fazer o mesmo com outro professor. E esses grupos precisam avaliar por que as crianças estão assim. O que está faltando na educação deles? É em casa? É na escola? Para criar uma situação horrorosa dessas? E tem que avaliar tudo isso muito rápido, porque já tem professor sendo agredido, morto. Então, onde é que a gente vai parar com crianças indo desse jeito para dentro da sala de aula tratar o professor como se fosse qualquer um, sem o menor respeito?